Natação, futebol e handball. Esses eram alguns dos nomes que se liam nas camisetas dos esportistas que compareceram à Secretaria nesta quinta-feira, dia 16. Tudo para parabenizar os contemplados com o Bolsa Atleta e o benefício da ADI. Hoje em Andaratuba tem quatro atletas com potenciais verdadeiros de estar nos Jogos Olímpicos do ano que vem, dois na natação, um no tênis de mesa e um no atletismo. Isso mostra o quanto o esporte de Andaratuba tem qualidade e o quanto ele vem tendo resultados importantes no cenário internacional até. O Bolsa Atleta é um benefício de suporte adicional financeiro que o esportista pode receber dependendo do seu desempenho na modalidade. Em 2014, 41 atletas foram contemplados e esse ano o número pulou para 49. Além disso, também tem esportistas que recebem a ajuda de custo da Associação Desportiva Indeatubana, a ADI. Quem recebe um, não recebe o outro. Para receber esse recurso do Bolsa Atleta, ele tem que ganhar alguma competição a nível regional, a nível estadual, nacional e até internacional, desde que essa competição seja oficial. A ADI são 50. Nós temos hoje 99 atletas de elite da cidade que recebem apoio financeiro para continuar obtendo os resultados que tem. Foram contemplados atletas das modalidades handball, xadrez, natação, atletismo, ciclismo, karatê, judô, luta de braço e tênis de mesa. E de acordo com o secretário, o benefício é um agradecimento pelo orgulho de representarem a cidade de Indeatuba. É uma forma, primeiro, de a gente apoiar realmente aquele que nos apoiou durante todo o ano, aquelas pessoas que acreditaram, que tiveram determinação, correram atrás do sonho, treinaram para isso, abriram mão de várias coisas para poder estar. Eu acho justo que a gente possa apoiar em caráter financeiro essas pessoas para continuarem defendendo a cidade, para continuarem tendo esse resultado e levando a cidade de Indeatuba em todos os setores do esporte. Obrigado. 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 Obrigado.